Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 244 do nosso podcast a sua resenha esporádica sobre MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e vamos falar hoje sobre o campeão do povo rapaz, José Aldo Júnior que foi nocauteado pelo russo Pioterian no UFC 251 do último sábado vamos repercutir essa derrota e fazer uma projeção para o futuro do brasileiro comigo temos aqui claro time caseiro começando por ele Lucas Carrano cobra do deserto jornalista ex-diretor de marketing do Brave como vai querido? Fala Renato galera do sexto round tudo bem cara tudo bem foi um evento que já começou ali tropeçando ali aquela coisa depois subiu muito e terminou numa nota né digamos assim que não foi tão boa tanto pela derrota do José Aldo quanto pela luta principal que foi um pouquinho né um pouquinho broxante digamos assim mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Agora você é torcedor Carrano e que deu imparcialidade do jornalista de que não escolhe lados não somos seres humanos superiores e evoluídos? Eu não sou eu não sou se tem uma coisa que eu não sou Renato é superior cara esse é o negócio talvez só de altura com alguns aí mas tirando isso não dá não. É essa piada interna foi para dizer que eu sou baixo mas vamos seguir em frente. Tem um metro e noventa fica assim tá vendo? Temos ele o papai André Azevedo que está com seu rebento no colo e fazendo podcast ao mesmo tempo nosso querido comentarista do combate e galã de Niterói. Como vai? Tudo bem Renato beleza um abraço para você um abraço para o nosso cosplay de Zanguife no alto de seus um metro e noventa Lucas Carrano e tô aqui com o bebezinho tá aqui no tatamezinho dele aqui brincando sozinho aprendendo a ser resiliente e entender que a vida que o mundo é mal que muitas vezes ele vai ficar sozinho mas eu tô passando o olho nele aqui tá tudo certo enquanto a gente enquanto a gente ensina esses valores maravilhosos para criança tudo bem evento muito bom é como Carrano disse com alguns altos e baixos e vamos lá vamos resenhar sobre o futuro do Zé Aldo que infelizmente hoje a gente está conversando aqui é sem um cinturão né sem ser tão aguardado a gente expectativa de ter dois cinturões hoje e não temos nenhum né. Aliás rapaz eu tô virando um dos maiores pé frios da história do MMA né né. Assinei contrato com a ESPN não estreei ainda e meu contrato acaba em setembro tem a chance eu ser o primeiro contratado da história ESPN ao contrato terminar antes da estreia. Então além dessa possibilidade eu disse publicamente no sexto round que o Brasil ia terminar o ano com dois cinturões. Olha José Aldo já perdeu o Gilbert Durinho pegou Covid o Davidson pegou Covid talvez vai não vai sair tem que passar seus exames não sei o que. Borrachinha e Adesanya não assinam. Ah eu quero deixar claro aqui tá. Falei ah a gente ia ter dois cinturões hoje não temos nenhum. Não tô contando com dois do da Amanda né. Pra que a galera fale. Pô mas a gente já tem dois com a Amanda. Então só pra ficar claro. Amanda tá lá. Cúpula campeão. 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 Amanda não é um campeão. Se falar cinturão o pessoal briga. Everybody's on steroids. Mas beleza. Começamos aqui. Eu disse no meu vídeo pós-luta que não acho que não tinha nada que o Aldo pudesse fazer ali né. Ele foi superado por um lutador superior. Ele fez tudo o que a gente queria que ele fizesse. Chutou a perna da frente do Ian quando era esquerda e depois quando foi à direita né. A perna que chuta dele é à direita. Então quando ele mudou de base pra base de canhoto e a direita ficou na frente o Aldo não tem como mudar a base dele pra chutar a outra perna também né. Então ele fez o possível. Tentou botar pra baixo. Acho que a única coisa que o Aldo poderia ter feito diferente só se ele tivesse entrado no DeLorean. Uma máquina do tempo e voltasse com 25 anos. Mas tudo que ele poderia ter feito ele fez e foi dominado por um bicho brabo, duro demais que é o tal do Pioterian. Mas essa é a minha opinião né. Essa foi a minha análise. Ô Carrano o que você acha? Você acha que tinha alguma coisa que o Aldo poderia ter feito ou é melhor realmente se curvar ao novo imperador dos galos? Tem que reconhecer né. a atuação magistral realmente que teve o Pioterian. E eu vou assim pegar uma frase, um tweet na verdade que eu vi pouco depois da luta que foi pelo Ant Evans que é um ex-diretor de relações públicas do UFC. Aliás ele tem um dos melhores newsletters que tem falando sobre MMA. Acho que MMA Insider uma coisa assim. E ele postou no Twitter falando que o José Aldo deixou o resto né. Os últimos momentos de grandiosidade dele no octógono nessa luta contra o Pioterian e não foi suficiente. Então assim não dá pra reclamar do Aldo. É simplesmente enaltecer o Ian pela atuação. E vou ser sincero cara assim. Em alguns momentos eu embora né. A gente aquela coisa. A gente seria bom até pra MMA brasileiro. A gente tem essa conexão. O Aldo é um cara que tem uma trajetória fantástica. Merecia se juntar a esse rol de vencedores de títulos em duas categorias. Então tem toda essa questão. Mas eu até achava que se ele fosse ser realmente derrotado na divisão poderia ser de forma até mais dominante do que foi. Teve um momentinho ali no segundo, terceiro round que parecia que o Aldo ia conseguir alguma coisa. Teve uma hora que ele encaixou uma sequência. O Ian andou pra trás e foi pra cima. Parecia realmente que poderia até virar luta. Aí depois no quarto né. Nos rounds de campeonato. Quarto e quinto round. O negócio desandou. Mas é assim. Não tem o que discordar nesse ponto. De fato o Ian foi muito superior e o Aldo não deixou a desejar. Foi realmente o fato de ter um novo leão na selva. André, qual foi a sua análise aí dessa luta que não sei se tem muita gente aí pra tirar esse cindurão do Pioteriano. Pois é cara. Eu concordo com vocês dois. O Ian foi um lutador melhor na noite de sábado né. Isso ficou assim. Uma coisa incontestável. O Zialdo deu o máximo dele. Colocou tudo ali dentro. Estava tudo lá. Os lobos kicks estavam lá. Os chutes na linha de cintura. Os socos na linha de cintura aqui. O Aldo Ian e o moleque absorveu. Parece que teve um só que ele acusou. Mas voltou zerado pro round. Botou pra baixo. Entendeu? Tentou botar o Ian pra baixo. E o Ian veio com o jogo cara. Todo justinho ali. Todo certinho. O moleque evoluiu no kickboxing. Na movimentação. Jogando com base de canhoto. Sobrou cara. O moleque assim. Mostrou que é campeão. Não é à toa. De verdade até me surpreendeu. A evolução do Ian. A frieza dele. Você até falou no teu vídeo né Renata. A frieza do Ian. Mas assim. Não deixou nada a desejar o Aldo cara. E o que acontece. Eu não sei se você vai entrar nessa seara. Mas acho que aí já é bom a gente começar a levantar essa lebre. É que o Aldo é muito cobrado né cara. Não só o Aldo né. Todos os campeões e ex-campeões aqui do nosso país. Ele é muito cobrado. Eu acho que por dois motivos. Um que quando você Se espera. Se espera grandes coisas de um cara que já esteve no topo por tanto tempo né. É difícil por exemplo. Você vê por exemplo o Federer. O cara tá ficando mais velho e tal. É difícil assimilar a imagem que o Federer vai ser um top 100. Que ele vai começar a perder. Que o tempo dele vai passar. Exatamente. E ao mesmo tempo na carona disso e eu não tiro o não tô desmerecendo nem criticando esse comportamento não. Mas o Aldo é um cara que na qualidade dele de um campeão. De um cara que tem essa mentalidade de vencedor. Ele se coloca nesse lugar. Ele fala ó. Eu vou pra cima eu vou tomar o cinturão. Eu vou ser o novo campeão peso galo. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Tem que trabalhar na cabeça dele. Então isso acaba criando uma expectativa no nosso imaginário daquela aura indestrutível. Então quando o cara dá o máximo lá dentro e encontra um adversário à altura que foi melhor que ele nas valências ali dentro do octógono. É normal cara. Isso faz parte do esporte. Mas a gente se põe num lugar que já logo quer botar o cara como aposentado. E não é por aí bicho. Não é por aí. Ele continua lutando. Mas assim são outros tempos e o jogo fica mais manjado. Você vai ficando mais velho. Tem gente nova chegando. Se aprimorando. E cara, sempre vai ter alguém treinando mais que você. Essa coisa do indestrutível é viagem na nossa cabeça. A grana gera conforto. O cara já tem patrimônio. Já tem liberdade financeira. O que o André falou é muito interessante porque existe aí um paradoxo no meio do MMA. É um esporte tão difícil. É tanta dor. É tão exigente com o seu corpo. E a competição é tão voraz em que você pode ser nocauteado para milhões e milhões de pessoas. Dependendo de como você encara isso, ser humilhado. Em que você precisa ter uma mentalidade meio artificial sobre as suas próprias possibilidades. É natural no meio você acreditar que você, de repente, é um pouco a mais do que você é. E projetar isso. Aquele negócio da palavra tem poder. Dizer eu sou o melhor. É o Mohamed Ali. O Mohamed Ali está aí. O cara fez o mapa de como funciona essa psicologia esportiva. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Até que é o lance da fé. As pessoas acreditam nisso. Ele acredita nisso. E os adversários acreditam nisso. Então, o Aldo faz um pouco disso. Ele disse semana que ele é um dos três melhores de todos os tempos. Dificilmente é. Mas ele tem que acreditar que ele é. Disse que ele é o melhor peso pena. Ele é o melhor peso galo. Que ele ganhou. E tem certeza absoluta que ele ganhou do Marlon Moraes. na posição do Aldo ele tem que acreditar nisso. Essa tem que ser a linha de raciocínio dele. Só que isso ao mesmo tempo contamina contamina não digo no mau sentido. Mas o público acredita nele. O público que confia nele que acompanha a carreira inteira dele acredita nisso. Então, quando ele perde mesmo que seja para um cara um fenômeno o pior terreno para mim é um fenômeno. Parece que é como se ele tivesse mentido como se ele tivesse deixado a peteca cair de alguma forma. ele não nos representou. E aí vem todo o outro lado dessa derrota. Porque quando todo mundo acredita nessa sua palavra a derrota é bem mais pesada. Aí vem o linchamento virtual. Vem aquele negócio de que você acabou. Mesma coisa com o McGregor. Ele tratava a luta com o McGregor como algo mais um dia no escritório. Fácil. O McGregor não é nada demais. É falastrão. É bobo da corte. Papapá. Quando esse cara te nocautei em 13 segundos aí a enxurrada de gente que vem te cobrar por isso tem gente que botou dinheiro tem gente que apostou. Então essa é a dificuldade do esporte. Você está muito exposto ao estado de espírito mais óptimo para você vencer. E aí é o problema. A pergunta que eu faço agora como é que ele lida com isso? Porque de novo em redes sociais um mar de crítica aposenta um cara que uma série de derrotas no peso galo ele tem duas lutas duas derrotas a fase dele saiu do peso do peso pena perdendo por Holloway duas vezes perdendo por Volkanovski e como ele que precisa acreditar para seguir em frente ele que já tem liberdade financeira que ele é o melhor do mundo como é que ele faz agora para bom bola para frente vamos tentar mais um pouco. Eu acho que passa um pouco essa coisa da fortaleza pessoal principalmente em termos de superexposição essa ultra informação essa coisa que se fala muito sobre tudo o tempo todo para um cara igual o Aldo que está ali no radar de milhões e milhões de pessoas não só no Brasil mas a gente pode dizer até ao redor do planeta é muito mais complicado e eu acredito até conhecendo um pouco acompanhando a história do Aldo que ele vai criando vai desenvolvendo um mecanismo para poder se manter manter a sanidade no meio dessa imagem loucura que fica e já sabe como é porque não é a primeira vez como também foi mencionado ele sofreu acredito muito com esse tipo de recepção e reação negativa durante a sequência da luta contra o McGregor a derrota para o McGregor depois teve também a Pedro Cinturão para o Max Hollow e Volcanovs a do Malone talvez um pouco menos até por conta da controvérsia e agora mais uma vez eu acho que assim a tendência é que não vá ser tão grave ou não vá ser tão duro quanto foi nas outras oportunidades vou ser bem sincero acho que parece que ele vai ter mais gente sendo sabe mais que entenda um pouco mais e que pense até porque ao longo do tempo essas coisas vão se diluindo mas assim vai passar muito por isso pela força mental pela preparação ali pessoal familiar e isso são coisas que eu acredito que o Aldo tem eu não acho que ele vai se deixar acertar e vai parar de lutar por conta disso de forma alguma e também não acho que ele tenha que se aposentar só para fazer cor aqui é o que disse o André sabe não é só só lutar pelo cinturão que não é só de disputa de cinturão que se faz o MMA principalmente quando você tem um ex-campeão que mostrou que está lutando no nível dos melhores lutadores do mundo pode entregar grandes lutas ainda talvez não vá disputar o cinturão dos galos o cinturão dos pernas mas vai se manter ali fazendo boas lutas entretendo o público criando boas narrativas enfim contribuindo para os cofres da empresa que ele está que está ali pagando e ajudando a sustentar sua família eu não vejo problema nenhum pelo contrário acho inclusive que deve ser assim que deve seguir eu acho que o maior desafio do Aldo agora é psicológico porque vamos analisar friamente ele fez uma luta que ele poderia ter vencido com o Marlon Moraes número 1 do ranking e até o quarto round a luta com o Piotr Jan que provavelmente é o melhor peso galo do mundo estava quase que empatada estava lá e cá então ele está no altíssimo nível ele está no nível dos melhores do mundo nessa categoria então se você botar o Aldo contra sei lá o Jimmy Rivera o Cody Sanhagan o Rob Fonte ele é favorito contra esses caras entendeu então é uma questão de como ele vai encarar essa derrota o pessoal não entende quando eu digo isso mas por isso que eu digo que o Michael Bisping é uma referência de psicologia esportiva no MMA por quê? porque é um cara que sempre chegou perto e perdeu chegou perto e perdeu chegou perto e perdeu mas nunca desistiu vamos tentar mais uma vamos vamos isso é a capacidade de se automotivar que é difícil quando você esteve no topo por tanto tempo você cai do cavalo você perde e aí você tem que recomeçar é muito difícil você se adaptar dentro da sua cabeça para essa realidade e o Aldo ele só tem 33 anos ele está no nível a luta dele com Volcanovs que também foi decidida por detalhe ele está ali pode ser que ele não seja campeão de novo mas cara no MMA tudo é timing se ele volta pega o oitavo o sétimo do ranking vence aí depois pega o sexto vence aí tem uma lesão tem não sei o que o nome dele é José Aldo ele está ali perto né mas isso tudo depende de como ele vai encarar né André exatamente e olha ratificando aqui a brilhante explanação de vocês dois como de costume eu conversei com o Aldo ontem bati um papo com ele aqui no Whatsapp tenho uma honra aqui a oportunidade o prazer de ter o contato com muitos lutadores esse contato mais estreito bati um papo com ele aqui e ele falou cara estou bem estou tranquilo barriga está boa está bem cabeça está boa e que vai voltar vai treinar e vai voltar mais forte cara que ele vai continuar lutando normal ele entende hoje no alto dos 30 e pouquinhos anos dele depois de tantas glórias tantos anos sem perder tantos anos ostentando o cinturão o cara hoje tem a cabeça e entendeu isso que vocês acabaram de falar pelo menos foi o que ele falou pra mim e eu acredito que ele pense assim realmente o cara fez um post no Instagram lá e eu conversei com ele nas internas aqui o cara está com a cabeça tranquila o cara só perdeu pra esses monstros aí que o Renato acabou de falar ele tem 5 lutas no contrato ainda a vida que segue vai continuar lutando de repente pegar um Dominique Cruz numa próxima rodada e como o Renato disse em uma questão de time daqui a pouco ele está na boca de novo e eu quero até levantar aqui uma questão Renato quero perguntar isso até pra você e pro Carrano eu nunca morei fora vocês já moraram fora do país o máximo de contato com cultura com outras culturas que eu tive foi a passeio conheço alguns lugares do mundo mas foi tudo a passeio na mesma medida que ele recebe essa enxurrada de críticas ele vai se aposentar e tudo ele recebe carinho também de muita gente na mesma medida agora eu pergunto a vocês será que essa coisa de perdeu só serve pra ser campeão se não é campeão tem que ir pra aposentadoria recebi o Whatsapp de amigo que falou pô tem que se aposentar eu falei aposentar por que cara o cara saiu na porrada pau a pau com essa galera toda do top falando de aposentar o cara tá no auge não talvez no auge mas o cara tá no altíssimo nível ainda então eu pergunto a vocês será que isso é uma cultura nossa? porque eu não vi quando o Aydman perdeu várias seguidas enxurrada de críticas na rede social dele os compatriotas falando Aydman você é um bosta se aposenta você não serve pra nada eu sinceramente não vi eu sigo o Aydman lembro que vai escolher as redes sociais eu não lembro de ter visto será que isso é uma coisa nossa? uma cultura do brasileiro? vocês que moraram fora? como é que é essa mentalidade do povo aí nos lugares que vocês tiveram? eu vou deixar essa pro Carrano porque eu morei fora quando eu era criança então não tinha essa percepção o Carrano morou recentemente mas é assim ainda que seja um pouco diferente a percepção do esportivo do brasileiro pra qualquer outro povo bicho hoje em dia com internet hater não sei o que tem muito espírito de porco também e se você é seguido por um milhão de pessoas se um por cento dessas pessoas forem haters espírito de porco e quiserem ver a sua caveira e você lê sem incentivos e uma pessoa dizendo que você é a pior pessoa do mundo provavelmente aquela que diz que você é a pior pessoa do mundo vai ficar presa na tua cabeça é verdade nem sempre a coisa é sincera uma opinião embasada e sincera é mais um hate gratuito sim quanto mais escalável for o seu negócio se você é seguido por 5 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas sei lá quantos seguidores ele tem é impossível que ele vá só ter aceitação ele vai ter 1%, 5%, 10% de pessoas o esculhambando porque na rede social às vezes funciona dessa forma mas fala aí Carrano tem esse traço na cultura esportiva principalmente brasileira a gente viu isso e acompanha no empirismo mais não sei se dá pra dizer na verdade nunca consultei se existe algum tipo de material um pouco mais científico sobre o assunto mas assim no empirismo a gente realmente percebe um pouco dessa situação isso vale tanto futebol fórmula 1 MMA tênis vários esportes passaram por uma situação semelhante cara e aí eu vou dizer sim por exemplo com os brasileiros eu até brinquei muito com o pessoal desde quando eu mudei que eu falei assim cara se o Brasil soubesse a importância que o esporte tem como soft power pro país fora a gente não não tratava tão mal assim né ou não traduz aí traduz o soft power aí Carrano é não então lamentável cara vem com com um linguajar burguês o André é brincadeira os caras tem outro patamar outro patamar é soft power é aquele poder tácito né usei uma palavra mais difícil traduz de novo Renato tira esse cara da chamada aí Renato explode esse cara aí porra o machado de Assis aqui o Roais tô com o Roais aqui do meu lado pra ouvir o Carrano é aquele tipo de poder que é exercido por forma não violenta né então é assim te ajuda nas relações internacionais ou na sua percepção pelo povo estrangeiro então seria mais ou menos isso é como exercer influência por meio da cultura etc então acho que agora ficou explicado sem o uso desse linguajar escroto né pra falar o Zé vocabulário tá bom André 10 quesito vocabulário 10 quem nunca abriu o dicionário Aurélio ali enquanto tava fazendo aquele número 2 né gente o que você quer dizer que se o brasileiro soubesse que a importância que ele esportista tem pras pessoas pra cultura lá fora é isso você quer dizer é exatamente não cara é muito importante sabe tipo assim eu brinco que por exemplo a seleção brasileira não seria o esculacho que é sabe você não pisa e eu falo assim não só pelo Bahrein que eu morei mas eu já fui pra muito lugar assim que pô sinceridade muita gente sequer vai porque não tem justificativo pô já fui no Paquistão já fui no rincão da Índia sabe assim muito lugar interior da Indonésia Cazaquistão um monte de lugar bem estranho mesmo assim pra dizer que você não vai de férias cara acontecia o que você chegava lá as pessoas se reconheciam e aí assim no meio da galera do MMA por exemplo você dizer que é brasileiro é bom sabe e justamente por causa desses atletas por causa de Anderson Silva por causa de José Aldo de Minotauro de Vandelei Silva Vitor Meuford enfim todos esses nomes os caras transferem isso pra você enquanto cidadão brasileiro porque querendo ou não digamos assim entre asas eu tenho alguma coisa mais em comum do que eles eu nasci no mesmo pedaço de linha imaginária que nos separa entre uns e outros mas assim eu tô tentando dar esse panorama mas pra responder sua pergunta de forma bem objetiva existe eu diria que existe sim talvez com os próprios mas quando eles olham para o brasileiro digamos assim percebi na minha percepção individual que é mais positivo do que negativo sabe cara eu tô Guga eu sempre conversei com muita gente sobre tênis que é um esporte que eu gosto muito os jogadores de futebol os atletas de MMA quase todo atleta brasileiro ele traz pro Brasil piloto de Fórmula 1 traz um respeito e uma uma imagem muito positiva com os estrangeiros principalmente aqueles que são de países talvez um pouco menos envolvidos então assim que tem essa digamos uma condição socioeconômica parecida com a do Brasil eles se identificam muito nesse ponto então eu diria que talvez não sabe o brasileiro pode ter assistido com o próprio brasileiro mas os de fora com os daqui seriam um pouco diferentes Maravilha olha só vamos projetar aqui que o futuro reserva para o Aldo de novo a situação dele não é das melhores são 3 derrotas consecutivas são 6 derrotas nas últimas 9 lutas e o que que ele pode fazer agora ele pode falar olha eu com o nutricionista aqui e cuidando da minha alimentação consigo bater 61 sem muita dificuldade então eu vou continuar aqui fiz uma luta boa com o Marlon fiz uma luta boa com o Pioterian então tenho alguma chance aqui o que que o futuro pode reservar para ele no peso galo você tem um Cody Garbrandt que é ex-campeão famoso quarto do ranking seria uma luta também fantástica com o José Aldo e provavelmente alguém seria nocauteado não sei se o UFC faria isso com dois figurões você tem um Cody Samhagan quinto do ranking vindo de derrota para o Aljamán Sterling também de repente rende uma luta boa para o Aldo Pedro Munhoz e Frank Edgar vão se enfrentar de repente o vencedor Pedro Munhoz é o sétimo Aldo é o sexto o Frank Edgar ainda está desranqueado você tem Rafael Assunção Jimmy Rivera Cody Stamman tudo isso no top 10 você tem o Dominic Cruz 12º que também vem de derrota é uma luta que faz sentido dois lutadores históricos e por aí vai essa é a situação peso galo para o Aldo agora ele pode falar o seguinte olha não quero não quero mais sofrer para bater 61 quilos vou manter a dieta vou mas vou ter uma vida um pouco mais confortável e vou lutar com 66 quilos aí o que que tem o Max Holloway que já o venceu duas vezes está num limbo porque já perdeu duas vezes para o Volkanovski você tem Zabit Magomed Sharipov pegando o Pantera provavelmente o Zumbi coreano pegando o Brian Ortega talvez o perdedor de uma dessas lutas mas acham que faz sentido ele se meter numa categoria com os caras muito maiores do que ele vindo de mais uma derrota pesada um Calvin Katar um cara grande pra caramba Zabit enorme Pantera grande aí de repente pegar um Josh Emmett também que é um cara que tem poder de nocaute aquele Dan Ig que venceu o Edson Barbosa que vai pegar o Katar agora né se eu não me engano num dos próximos Fight Night tem aquele Arnold Allen também uma grande promessa o Aldo ainda é o 11º do peso pena Ryan Hall Shane Burgos o que que vocês acham assim? Olha eu acho que se eu tivesse no calção dos sapatos do Aldo né tivesse na equipe dele eu aconselharia ele a continuar no peso galo tá eu acho que tem excelentes lutas pra fazer nesse peso ele já mostrou que consegue cortar bem ele mesmo disse que tá cortando melhor pra galo do que pra pena então se mantendo mais leve eu acho que ele deve continuar no peso galo ele é um peso galo grande né mostrou velocidade cara o mesmo Aldo que a gente viu nos 66kg a gente tá vendo no galo só que com a vantagem que os adversários são menores que ele a maioria são a maioria dos adversários menores então ficaria no galo eu acho que a luta mais interessante pra próximo compromisso do Aldo no meu entender é com o Dominicruz porque o Aldo acabou de lutar pelo cinturão e perdeu o Dominicruz na rodada passada lutou pelo cinturão contra o Cerrudo e perdeu e são dois caras de muito nome sabe é uma luta que pode encabeçar qualquer card qualquer fight night que você botar pode encabeçar são os caras que vão arrastar uma legião pra assistir esse clássico e é uma luta que não põe muito peso em nenhum dos dois porque assim se você perder por um Cruz se você perder por um Aldo cara você tá perdendo pra lenda de um lado ou de outro então eu acho que é a melhor coisa porque eu acho que se o Aldo pegar o vencedor aí de uma luta dessas aí que tá em linha sei lá do Rivera contra o Steman os caras cheios de fome entendeu ou então do Munhoz contra o Edgar já lutou com o Edgar um monte de vezes pega o Munhoz embalado aí sabe eu não acho uma boa um Cody Gerbrandt voltando um cara novo tá embalado aí por conta do nocaute contra o Assunção não sei se seria jogo pro Aldo não eu faria o caminho com o Dominicruz esperaria ver o que vai acontecer lá com o Marlon Moraes pra tentar uma revanche mais pra frente umas duas rodadas ficaria nos galos aí que eu acho que vai ser melhor pro Júnior que tal Aldo e Dominicruz e Cody Gerbrandt versus Marlon Moraes é eu até sugeri eu tô fazendo os videozinhos lá no meu Instagram aliás posso fazer um jabá aqui Renato por favor pra quem ainda não me segue tá afim de seguir se quiser ir pra lá pra me xingar não tem problema também não se você seguir me xingar tá tudo certo desde que você siga é arroba andreanzevedo39 eu tô fazendo os videozinhos lá pré e pós eventos falando sobre as categorias de peso e seus desdobramentos eu sugeri isso antes do UFC 251 fiz uma projeção sugeri isso cara eu acho que é o casamento perfeito cara eu acho ideal vai dar um lutão e daria o áudio amém Sterling pro Petrian isso pra mim fecha a conta aí mas Carrano você acha que o Aldo deve continuar como peso galo também e assim não tem muita gente nessa categoria pra ganhar do Aldo também né vamos combinar olha faz muito mais sentido ficar no peso galo do que no peso pena por todas essas questões que foram mencionadas também não vou não vou repetir mas é são atletas que estão com uma altura um pouco mais condizente ali com a do Aldo durante muitos anos se falou inclusive que o Aldo só não mesmo antes né quando ele era campeão dos penas que ele só não descia pros galos porque tinha lá o Renan Barão que era seu colega de treinos né na Nova União então assim ele deixou meio que um acordo ali que não pisariam no território um do outro enquanto tivessem nessa briga pro cinturão então pra ele é a categoria realmente que faz sentido ele partindo de um peso mais baixo conseguir chegar ali é o melhor lugar pra ele onde vai ter lutas que fazem mais sentido e com relação ao próximo desafio assim tem que ser alguma coisa dessa forma tem que ser uma questão que não impeça ele pensar mais à frente mas que também não seja um passo muito atraso assim eu poderia por exemplo falar marca uma luta aí qualquer contra qualquer um só pra ele poder conquistar uma vitória e voltar dessa sequência de derrotas que ele tava vindo só que aí é um negócio complicado isso cara é uma faca como diria o sábio uma faca de dois legumes isso pode ter consequências tenebrosas principalmente se as coisas não saem como esperado então como ele ainda tá nessa vibe tá competindo em altíssimo nível a gente falou fez uma luta realmente muito boa contra o Peter Ian foi só realmente a qualidade do Rusk que falou mais alto não vejo porque ele dá tantos passos pra trás muito menos sair da categoria que ele tá lutando bem até agora não mostrou nenhum tipo de problema principalmente pensando que numa luta sem ser pro cinturão ele vai poder ter aquela librazinha ali de tolerância que ajuda bastante a bater o peso com tranquilidade antes de a gente embalar o podcast aqui curto e grosso só por curiosidade André Peter Ian versus Henry Cerrudo quem leva? que isso cara assim nos peitos? nos peitos um nome só puta que o parau caraca Peter Ian Peter Cerrudo eu vou vou de Cerrudo Carrano circunstância atual vou de Ian porque eu acho que o Cerrudo não tá ligando muito pra luta não meus amigos vamos embalar aqui essa edição do podcast meu querido Carrano temos o abraço da cobrinha essa semana vou mandar um abraço da cobrinha duplo mais ou menos ali focado no mesmo departamento um vai pro jurado um dos jurados da luta do Eliseu Capoeira que deu 30 a 27 tá zoando com a minha cara lamentável eu até olhei olha eu conheço os outros conheço bem inclusive os outros dois jurados os que não marcaram 30 a 27 o cara que deu 30 a 27 eu não conheço então eu até fui ver pra ver se eu conhecia porque muita gente que tá trabalhando ali é da equipe do Mark Goddard então é gente que tava acostumada a lidar algumas pessoas que eu até conheço não sei quem é esse cara esse aí provavelmente ele é novo e fez uma caquinha como você diria pra ser um kids friendly é um podcast que é pra família toda e o segundo vai pra um cara que esse é um gente boa de marca maior gosto dele pra caramba mas o Dan Mohaved que fez uma tremenda de uma cagada pra parar a luta do Aldo mandou mal mas tenho certeza ele é um cara muito bacana uma pessoa muito boa tenho certeza que vai vai entender que agiu mal que não cumpriu a primeira função do árbitro que é defender o atleta acima de qualquer coisa vai melhorar pras próximas lutas mas também fica aqui não pode deixar passar batido como o único compromisso que o abraço da cobrinha tem é com entretenimento vai um abraço da cobrinha também pro Dan Mohaved que é o árbitro da luta do zero eu achei Renato que o Carlos não ia mandar o abraço da cobrinha pro Roman Bogatov que jogou dedada no olho dois joelhada no saco e uma joelhada na cara do Léo Santos estando de apoio maravilhoso na verdade André eu não sei nem se eu posso falar o que eu vou falar aqui agora mas o abraço da cobrinha ele contempla pessoas que estão nas plenas faculdades mentais no caso do Roman Bogatov eu acho que é um déficit cognitivo alto altíssimo problema grave ali que poxa não dá então assim acho que a gente tem que manter a competição entre as pessoas que estão realmente nas plenas faculdades mentais aparentemente não é o caso do Roman Bogatov que porra se voltar pro UFC depois dessa aí também parabéns aos envolvidos deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e pedir um breakdown aqui do Maurício Shogun pra luta que tá chegando a trilogia com o Minoturo extremamente aguardada só se fala nisso se ele tá animado com a possibilidade da terceira vitória o Shogun na verdade uma coisa que eu acho que eu falei que eu vou ajudar o Alonso que deixou maravilha excelente sempre muito claro meu querido André um grande abraço que você tenha uma semana cheia de bênção obrigado Renato valeu Carrano só pra deixar registrado aqui do Pai Shogun aí falando o Sarafian deixou aqui mandou um áudio pra mim aqui quer ver peraí tá falando do Minoturo queria dizer que Rogério Minoturo tá muito bem treinado veio aqui pra minha academia e vai arrebentar nesse UFC contra o Shogun eu nocautei ele três vezes no treino botei pra baixo então acho que ele vai vai muito bem o podcast tá virando um hospício a céu aberto eu tive que botar o microfone aqui porque não tava dando só pra constar aqui a brincadeira do Sarafian um abraço pro Sarafian ele gosta dessa imitação é que a gente usou aqui que ele ele falou que o Babalô comentou o treino do Babalô que bateu no Babalô então por isso essa brincadeira é dá sacaneada no malandro e agora dá essa assoprada né André um abraço e um beijo pra todos prazer até a próxima gente valeu muito obrigado pela companhia de sempre meus amigos podcast já tá disponível no Google Podcasts no Spotify no Apple Podcasts no iTunes nos principais agregadores tá no YouTube também o link pros agregadores eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado beleza grande abraço a todos e até a próxima resenha tchau tchau